Agora Caçadores Agora Caçadores O baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes Show de marcantes Show de marcantes Patrese Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder é meu filho Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração e pedi ao Senhor Que traga de volta o meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder é meu filho Vai trazer você Sem você eu não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso sorrir Maia Lanches Já na área Só eu Alô Patrick Hoje não estou contando O Zivaldo também A Tainara O Marquinhos Olha no Terlã Terlã Açaí Cheguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Só que vou bem, em querer te dar, assim não dá, assim não dá. E agora, 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 agora. Já, já, o Jean! Vai embora, não me deixe aqui, o que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar com você partir, te juro, pois não saberei de ver. Não vai embora, não me deixe aqui, o que vai ser de mim sem ter você? Pode jogar gelo aí, diga, saco. Não foi, negão! Hoje é tudo na conta do pimenta. O bem-vindo! E aí! Olha o Ramon Bahia, mano! Não tu bebe! Que verdade, cantor! Ouça o que eu digo, se te perder, vou morrer. Engenheiro Rapaz! Eu não desfaço as malas, eu danço forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo, não. É o baile do Patrese. Quantas noites você me deixou? Olha o dançando essa camaguinha. Rolando na cama sem poder dormir, quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Rolando no amor que eu te dei, parceiro Robert, R.B. Good Story, 24 por 48. Ele não dorme. Ele, o Andrézinho do Gás. Eu sofri, como ninguém mais sofreu. Radiadores de Maguari. Alô, Jean! Prepara, meu irmão! Lá vai! Eu te amei, como ninguém mais sofreu. E o Top Jay, Rafael! O Radisson Oliveira, o Marcelo, França, vem aqui com a gente, valeu! Quem mais sofreu, eu perdi, mas você também perdeu. É forte. Crocodilo. Larga o celular, Andrézinho. Larga o celular e pega o copo. No meu radio, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa o estranho, eu voltei mais puro no céu. E a pronúncia! Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais... Vamos, Valdir, pra cima, meu irmão! Seu lugar, sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Valdir, aduque gol! Vou lembrar do tempo, de onde eu vi algumas... Cheio do pedido. Cheio do pedido. E deixa um abraço também, nosso parceiro Diego, do Festival do Açaí. Fala, Chegão! Crocodilo! O Novo Surreal! E, Joaquim? Mete três pacotes na conta do Bicudo, hein? Bicudo tá com a ponta. Espeita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode... Lá vai! Olha pra mim, diz meu amor. Você também não sofreu quando... Bora, meu patrão Edilson! Ele é a dona Manu! Quando eu te peguei, eu senti... Agora! O quê? O que? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se... Viajando, Vipote! Olha pra mim, e me diz amor. Que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou. Olha pra mim, e me diz amor. Que não vai mais terminar. Quem gosta é o Tonelada! Agora! E aí, Brasil 2? Tá lourinho, hein? Tá nevando, tá nevando, hein? Nunca, Tonelada! Tudo que você presente eu sou O clone do Rafa Gol É a loucura do momento Em nossa cara E aí? Fora desse céu cinzento Eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida E te amava Só na manhã! Fora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada E eu não... Hoje é só uma, Vipote! Só uma, Batinha! A de castigo! Vamos lá! Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Bora, Biasi! O homem do xerega tá na área Paraíso mesmo Estourado! Alô, Biasi! Bora, meu irmão! Eu andava entristecida E te amava Quer falar contigo é o burro Já quer te serra, hein? Tu tá mexendo com o coração Do Tonelada Com essas músicas aí, porra Agora! Vamos lá! O meu amigo particular Campello do Detran E aí, Campello? Eu não tenho que ficar só Vamos que vamos! Pra cima! E aí? Mas não tenho que chorar Eu não... Olha a Pantera! Eu não posso sofrer por isso Ele é só a primeira dama Que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo E o jogo, hein? Já que não sou mais seu amor Então vai! Quero ir de volta Ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Plama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Já faz um bom tempo Que você não olha mais Como é que é? Para as coisas boas que eu faço Sobe aqui, Bicuro Bora tomar uma Pois qualquer coisinha É muito pra falar Já vai ligar pra Alba Que sempre eu estou errado E aí? E aí? Não consigo entender Esse mau humor Bora, pimenta! Tudo é pra agradar Coeca tá chegando aí, ó E o meu patrão negão Tá na área Hoje ele vai estourar o cartão black Me sonhar Me leva pro seu colo Ramon Bahia! E o engenheiro Rafa, Rafa, Rafa! Acessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor Por causa da vida A sequência que o Kino Dá valor Sem lugar, sem tempo e hora Escolher a sua Te amo E já mandou pegar Um faro de Heineken lá Então vem! Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha O amigo Luke GDU Ela pra fora E voltou, meu irmão E aí, Luke? Fora, moleque não! Mais uma! E aí, Mambaceiro Pimenta? Uma mistura Uma mistura doida! Uma estrela lá no céu me disse Que você não vai ficar comigo Nessa história eu não... Olha o Micael Micael tá estourado O amigo Alexandre da Marambaia E aí, Alexandre? Fora, Xamanei! Fora pra cima, meu irmão! Olha o Maluquinho Sineral, Homem do Amor Conhece a Maluquinho? Tudo famoso, Adriano Pra te ver feliz Essa música é muito linda, ó Tudo pra te ver feliz E aí? DJ Patrese! E aí, Budinho do Amor? Homem do Sinera! Alô, Zika! Um dia de verão E o quê? E o quê? Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha na cama Hoje, meu patrão Seu Cláudio Tá no berço, meu irmão Parabéns, seu Cláudio Felicidade Muitos anos de vida Mais saúde e sucesso É o Budinho do Amor É! E o quê? Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Ele e o Tavinho, meu irmão E homem Tavinho é camarada Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Vamos aqui, vamos! Viva, espera Em vão Alguém Que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Agora! E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora? E agora? Agora! E agora? Depois de ter chorado o rio Agora, Bruno, meu irmão Depois de ter chorado o rio Agora, por fim Vai saber que o dia eu vivi Bota no caqueado O bota no xingado E vem dançando, vem Vem dançando, vem O bairro do Paterson Tá na área Tá na área Bora! Mais uma! Crocodilo A resistência E aí, Nilson! Panda E a cara da saudade A sequência Que o Vitória te viaja Tua luz, tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos são farós Que brilham em alto mar Se eu pudesse, as que daria As estrelas nasceu Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate por voo O general Amor Enlouquecidamente Despeito o céu Despeito o mar Só pra te encontrar Nesse momento Não perfeito Por favor, não vai Bora, Denisinho Prepara aqui nessa segunda-feira Amanhã Amanhã Tem fronteira, viu Surreal chegando Lá em Bragança Pela primeira vez Que o bicho vai pegar Manda top show A estreia, tá estreia Eu não quero mais Eu não quero mais você Claro Nessa paixão Esquece Que eu fui só Um troféu Que vai ficar na sua Olha o bezerro A dona Heloísa A mulher do joguinho Se manda de uma vez Desaparece Tocando Você se enganou A meu respeito Pensava que ia ser Mais um em suas mãos Lá vai Sai fora Não quero fazer parte Dessa história Não sou objeto De desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Crocodilo Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Amor Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Pra detonar É a sequência O novo surreal Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca De abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Júlio 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 Já se devolveu minhas roupas Já te arquivou Nossas fotos E aí E aí Liberou com a pessoa Aposto E o que é? Tá aproveitando a vida Os novos amigos E na lugar de não irá comigo E aí, os neves Fala, campelo do Detran Fala, meu patrão Parceiro cabeludo da TV Fala, gente, obrigado, viu E o que é? Se não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Entrou no barco do pescador Pra vir pra Belém Fala aí pra ele Não atende o celular E deixa mais um abraço E deixa mais um abraço Esse favor Mais uma E aí, Xande sem freio Ele é a primeira dama na área Minha irmã Maldita do Guilherme Maldita do Guilherme Só dá ele no CD Da cara do Brasil Da cara do Brasil Olha a guitarra Olha a guitarra Yeah, o que é? E aí Maldita do Guilherme E aí Lá vai, rapaz Ramon Bahia Pra cima tem que sair muito merda Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem pro Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar Ai! DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera Tu toca, toca, toca! Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Primeiro malte com alguém, pai Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Tá bonito Levaram até o porteiro Galera Tocando para mim Meu amor E aí meu papel Edilson de Aziz Edilson! Ah! Rolumé! Rolumé! Vem me abraçar Me beijar Me ama Vai! Ouça-me Pare Não vá Embora E não, e não, e não Patrece Rádio Adorno Me ama Aguaria Meu patrão Já tá na área Ele é só a primeira dama Minha patroa Eu não ponho fé Sabe por que ele tá na área? O pai de Paulinho O Lourenho Esse filho de rapariga Me abandona Mas eu gosto dele Na hora da sequência Chegou, Paulinho Você ama E depois você mais E aí que a pergunta Por que Garota Choram Você não sabe O mal que ele faz Você me usa E deixa pra trás Diz que garota Choram DJ Menino Menino Do jeito que tu gosta Já vem As batidas que envolvem tudo Meu irmão Você é filho Agora Caqueado Olha a velha Olha a velha Música de montagem Ramon Bahia Te liga Viajando E aí Paula do Beco Já na área Meu irmão Ela negando Pra cima Beats Beats Vi você passar Me apaixonei no Gerente Breno Brasil Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você Igual filho de barbeiro Que cheirozão Coração voltou Coração ficou Na triste solidão Lapa Coração 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 E o patrão Ligou pros meus sentimentos E aí? Mais um pixo de mil aí Em busca de motivos pra te esquecer Encontrei Minha felicidade Me ajudou Agora Bora, Bicudo, bora, Joaquim A galera da vila tá na área Eu te amo, te amei Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim e me amar E Joaquim, essa sequência O Bicudo nunca dançou no carrossel lá Vou te abraçar, mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Quando eu te conheci Me traiu Não é um jeito de amar Mas sempre eu vou lutar Vamos lá Pra te reconquistar E aí, Vitote, como é que é? Ela quase vai passar Ela só quer brincar de amar Então brinca, brinca aqui, ó Eu queria te dizer Eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é de me se amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Pra poder te convencer De me amar De me amar O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se só me diz Então destruiu meu coração Meu coração Meu coração Eu não sei por onde começar Aqui, papai Vem E aí, Fuscau 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 na valor Robert R.B. Gold Story O Pazê do Androzinho Espera aí Eu juro Nunca mais Vou me apaixonar Me rir O bracinho do gás Estou sofrendo Por você Eu sei Que nunca mais Vou conseguir Te esquecer Porque de repente Você me disse Um ano Fala assim A Poliana E a Paula Meu patrão negão Tá na área Não sei por quê E vai estourar tudo Me magoou Você e eu Eu preciso te falar Da saudade que ficou Dentro do meu coração E a tristeza É a minha companheira Que vivia me atormentar Nas noites que a solidão Vem me despertar Lava É o baile do Patrese E quando eu me for Você vai chorar E a sequência Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vai Vai Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você fica me mordendo Você dá um beola em casa É o burro que me morde Amar você Vai Vou explicar, mano Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir E aí, passarinho Você não ligava para mim Ele gosta Um abraço também A esposa do burra Vai lá dar Ela que faz ele sofrer Todo dia Você jogou fora O amor que eu te dei E agora Manda um abraço Pro meu amor aí Fala pra ele agora Vai Eu te amei Como ninguém mais te amou Alberto Martins Eu sofri Como ninguém mais sofrer Esse é o nome Eu perdi Ele é um japonês do isque Você também perdeu É uma mistura Com o Padre Paldinho Calorinha, né? Com o Padre E você se foi de mim Pega esse mel aí E é lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Vai começar Não sabe que por dentro Eu choro 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 Me abandonou Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim E agora, e agora? Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Vamos lá! Volta, vem me ver Eu te amo, amor Naquele dia que eu me vi O Padre Só vai pro Edilson Eu vi o Patrão Cidinho também Eu prometi pra você Que foi o Padre Eu fui buscar meus sonhos No lugar e vou Já tinha decidido Ficar rico Pra te envolver Resolvi trazer Todas as riquezas E colocar em você Pra te convencer Aprendi o valor Então te diga, vai! I love you, mate Vou te dizer Você! Você é o meu olho negro Alçando as marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Chega! E chega na batida Na batida Na batida Na batida Um, dois, três Rock doi! Rock doi! Ficou vazio Tão profundo Eu procurava Um jeito desse Pra já deu Despertar Num tempo! Não senti ofendor nada Me entreguei aos teus carinhos Veja onde fui parar Olhinho chega logo batizado Um homem cheio de malícia Que não teve piedade Rápagou! Do sentimento Em troca Recebi uma grande desilusão Me abandonada É um burra É um burro é Lá vai lá vai Te diga É do jeito Pensa num CD Zão top É isso mano Solfe leve Tote O surreal chegou Me contaram que estás arrependido De vez em quando ainda pergunta O general Ai quem dera que isso fosse verdade Pois só Deus sabe Chama o escurinho Vorra Sei que vou te encontrar a qualquer hora Só não sei como é que eu posso reagir Tô tirando a liga dos irmãos aí Mensagem que mandei pro celular Ela diz tudo Que eu sempre falo Quanto eu sofri Agora só espero Você decidir voltar Minhas canções pra te pedir E a gente trabalha também Sempre em nome De Alexi Moto Patrocínio oficial Do burra Alexi Moto Meu irmão Moto deita zero Ele tocou tudo já Vai tocando Essa música é muito linda Vem pro The Art Club Pra dançar Pra se apaixonar Agora 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 Como esquecer E o amor O nosso amor Como esquecer No fim Se foi tão bom No fim da tarde O sol vai se for O baile Penso em você Amor Penso em você Mais uma vez Se vou dormir Só penso em você O nosso amor Não penso em você Morrer Ele chora, né? Penso em você Amor Junto a você Sentiu que é o amor Com o medivo Respeitado Ao som do novo Look e som Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E aí? Sem você Do meu lado Eu não sei Viver Prefiro até a morte Sem você Fala, Tchaca Parceiro Tchaca Também o balanceiro Lá do Veiro Peso Aqui com a gente Obrigado, viu? É Tchaca ou Tchanca? Chamas no passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir Você queimar meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Também desperdi Sem diversas chances De sonhar Hoje eu decidi Que vou lutar E vou vencer E lágrimas Não vou mais derramar Pra ter você Aceite que eu não vou Deixar você vir me ousar Pra me abandonar Chega de chorar Eu vou te esquecer Amor Não aguento mais Sentir no peito É só nós Jumar Kutcher O amigo J Bruno Incomparável, meu irmão Você é parceiro Que me devalou Assim vou vir E aí Bruno Tá de mulaquidão Tá de fim E agora? Uma nova Viva sem você Toma rebelde Toma rebelde Toma rebelde Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você Não quero ver você se machucar Não quero ver você se machucar Não quero ver você se machucar Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor A onda não é rebelde Que ao teu lado A onda é a Vandinha agora Entendo que é difícil acreditar Que ver O Robert tinha a mãozinha De que tu é a Vandinha E agora? E agora? Bora Brunão Depois sucesso De hoje lá do Beloquinha Tá agachando um pouquinho, né? Bruno da Cebeta na área Essa distância me mata Eu quero ter você De novo aqui Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Lá vai, lá vai! Quem gosta é o Campelo, meu irmão É o Campelo! Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar essa Alberto Martins, homem da localiza Você sabe bem Já que eu vi Quem sou Lá vai! Então por que me Chegou mamado ele logo Eu quero estar contigo E não pensa mais em nada Vem dançando, vem! Lembra quando eu disse Que você Me completava Mas agora você O Luiz Saga Carlos E a galera Luiz Tá comigo Que não puxou em mim Me arraste, gordinho Amor Hoje eu vou te provar O quê? Vai chorar pra lá, meu irmão! Eu quero é mais! Mais uma! Arrepia papai Arrepia papai Quero mais Um pouco mais O Bias viaja Pelo amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga O negão tá mamado, né? Ele nem bebia, mano! Mandar de mãos dadas E dar o dinheiro do Bingo Caminhar na rua Vem! Vem! Não faz isso comigo Antes do Bingo Ele não bebia, pô! Eu preciso Teu abrigo Meu bem Por favor Faz isso ou não? E agora? Eu preciso de carinho E atenção Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite Sozinha em meu quarto Sem você ao meu lado Deixo E outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Amon Bahia Num tempo Quero essa aqui, ó Quero essa aqui Quartel de madeirinha Cartel E agora? Foi lindo demais O nosso amor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Está fria a madrugada Fica na quina Olha só gente Pra você que encontrou A chave de um veículo aí Só trazer aqui no nosso comando Que você tera a recompensa Viu? Pra galera que encontrou Uma chave aí Traga aqui no nosso comando Viu? Te encontro no ar Sorrindo a me olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonhar Lembro tudo que a gente viveu E ao de ver Bate forte o meu coração Dá bem no corpo Desenho e paixão DJ pra trazer O baile O baile O que é 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 Põe demais Não vivo sem o seu amor Tão feliz estou Gente nossa Bora Ravaia Hoje é tudo na conta dele Tô nem vendo E aí Poliana Já que Brasile com a gente Beijão pra você Poliana O seu cheiro me gosta Ajuda o rapaz O que me faz então Fica do bem Quem gosta é o Felipe né Curtindo o som Dua guia de fogo O amor vai rolar Eu sou da galera do rock Vamos curtir Seu super foco é amor Dua guia de fogo Eu faço S Meu coração é GZR Agora mora Agora mora Manda Rister Um tremor de sucesso Olha acharam a chave de um carro aqui Só pegar aqui no comando com a menina Aqui na retaguarda Tá esperando aqui atrás Vamos lá Vamos lá Aqui atrás Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por ti perdi Com promessa que não se cumpriu Como é que é O amor Problemático Faz o pix Como dói A espera de um telefonema Imagina que sozinha outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Não terá um fim Porque Me deu Agora O empresário Lanta na área O CDC Sempre CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção CDC Eu sou Eu Me apaixonei Já não posso esconder Sei Que já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça amiga Ouça Amor é verdadeiro Hoje é indiana Hoje é indiana Hoje é indiana Hoje é indiana Esse homem Pode abandonar Outra mulher Hoje é indiana E ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue isso não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Sei que dói Eu sou a traição Não dá Eu amo mesmo o homem Bora ver E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem 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 Eu amo mesmo o homem